Olá, sou o Vasconcelos do Portal Google Curso e vou apresentar para vocês a formação do ReactNet, que é uma das linguagens mais utilizadas para o desenvolvimento de aplicativos. São 27 cursos que compõem toda essa formação, onde você vai ter diversos aplicativos práticos desenvolvidos do zero, como aplicativos financeiros, aplicativos para gestão também que vão se comunicar com sistemas que eu tenho web, e aí você vai aprender a criar e desenvolver esses aplicativos para comunicar com qualquer projeto que você tenha, utilizando o banco de dados remoto, eu utilizo neles o banco de dados MySQL, mas eu ensino também como trabalhar com outros bancos de dados, caso você tenha também essa necessidade.